Opa, e aí, tudo bem? Vamos lá, nosso vídeo de fundamentos hoje. E hoje eu queria reviver uma situação aí do fim de semana passado, né? Eu tava resolvendo lá o Adventure of Code e tinha uma situação de intervalos sobrepostos, né? E aí eu, cara, penei pra sofrer ali. Deixa eu pôr na tela aqui. Eu até fiz desenho aqui e tudo pra você ver, olha só. Isso aqui foi a solução que a gente chegou, né? Desenvolvendo lá na hora. Eu não consegui resolver o problema dos intervalos sobrepostos, né? Então, mandei construir uma tupla aqui com um range. Mandei construir outro range e testar pra cada item do range se ele tava na tupla. Essa solução aqui não é de forma alguma otimizada. A solução é bem problemática aqui, né? Tem um custo elevado de execução. E aí eu fiz um desenho aqui pra gente parar e pensar, sabe? Por quê? Porque, claro, se você precisar no Google Overlapping Intervals, você vai encontrar o algoritmo pronto e tudo. Mas é mais divertido se a gente deduz a gente mesmo, né? Quais são as condições. Então, vamos lá. Tem duas abordagens pra esse problema aqui. A primeira abordagem é a seguinte. Eu vou tentar encontrar as condições em que esses intervalos, eles causam um overlap aqui. Pra você ver essa condição. Depois a gente vai fazer o oposto. Tá? Então, condição... Aqui eu criei um primeiro intervalo que vai de A até B, e um segundo que vai de C até D. Então, esses intervalos, eles têm um overlap. Se, olha só, o C é menor ou igual ao B, então, se o C for maior que o B, já era, já não é overlap. Tá vendo? Então, aqui é... Vou escrever aqui embaixo. E C é menor ou igual a B, e o D não é menor que o A. Porque se o D for maior que o A, aí já não tá mais fazendo interseção. Então, se o D estiver aqui, olha só. Foi igual... O D foi igual ou maior... Maior ou igual, desse jeito. Ao A. Então, aqui eu consigo testar a interseção do intervalo. O negócio que o cara fugiu na hora, lá, não consegui resolver. Beleza, ok até aqui, né? Mas, às vezes, fica mais fácil de você entender se você pensar no oposto. Vou pensar em quando esses intervalos aqui não têm interseção. Então, eles não vão ter interseção se o começo desse intervalo é maior que o fim daquele, ou vice-versa. Então, talvez esse seja um jeito mais simples de pensar, né? Então, olha só. Se o começo desse intervalo é maior que o fim daquele, quer dizer, se o C é maior que o B, ou vice-versa. O começo desse intervalo é maior que o fim desse, ou o A é maior que o D. Então, essas são as situações em que não tem interseção. Então, se eu fizer um notch aqui, eu vou estar testando quando tem interseção. Beleza? Se você olhar aqui, cara, e for fazer a matemática da lógica aqui, você vai ver que essas duas expressões são equivalentes. Mas, talvez, para algumas pessoas, essa segunda leitura aqui faça mais sentido, sabe? Vou deixá-las comentadas aqui. Vamos implementar uma solução assim, para você ver a diferença de performance, tá? Então, eu tenho um arquivo calc e um arquivo calc2, né? O arquivo calc eu vou manter como ele estava. E o calc2 aqui, ao invés de eu fazer esse negócio todo de duplas e não sei o que e tal, eu vou testar assim, olha só. Se note, o C é maior que o B, que é o EV2, 0, é maior do que o EV1, 1. Quer dizer, o começo do segundo intervalo é maior que o fim do primeiro, ou o começo do primeiro intervalo, que é o A ali na minha equação, é maior que na minha equação, não, na minha inequação, né? EV2, 1. Desse jeito. Vou executar as duas, só para a gente ver se está vindo o mesmo resultado. Ah, tá, peraí. Aqui, eu testei com um outro arquivo. Eu já vou explicar isso aqui para você. Então, vou executar essa. Deu 911 o resultado. Vou executar essa aqui. Continua dando 911 o resultado, tá? Só que eu preparei, preparei antes aqui, porque isso aqui pode consumir processamento, pode ser um problema aí na hora de gravar o vídeo. Eu preparei um outro arquivo de input aqui, olha só, um arquivo com 11 MB. O arquivo original tinha 11K, e aí eu coloquei ele mil vezes dentro do input 2 ali. Então, eu vou mudar o meu código agora para executar com o input 2. E vou rodar com o time aqui, olha só. Time, calc.py. E vai topar processamento durante um tempinho aqui e tudo. Demora, né? Vamos ver. Levou 10 segundos e meio para executar. O resultado deu mil vezes 911, claro, né? Porque eu só multipliquei mil vezes o arquivo. E agora eu vou executar o calc 2, né? Para a gente ver qual é a diferença aqui. É claro que vai levar algum tempo, porque eu ainda tenho que ler os 11 MB em memória e tal, mas veja que o calc 2 leva menos da metade do tempo ali para executar. Tem um ganho aí de uns 60% de performance, né? Fazendo desse jeito aqui, tá? Então, é claro, né? Na competição ali, resolve o problema logo, passa para frente, próximo exercício. Mas se você estiver construindo um código de verdade, do mundo real, vale a pena você gastar um tempo, tá? Mesmo que seja um problema muito simples, assim, cara. Pesquisa no Google, pesquisa uma solução otimizada, ou para e deduz, tá? Gasta um tempo com papel, desenhando, como eu fiz aqui, desenho, diagrama, encontra uma solução ótima para o problema, porque na hora que o seu banco de dados crescer, na hora que o seu sistema tiver muito acesso, isso aqui pode fazer um bocado de diferença e vocês viram aí que a gente praticamente não gastou tempo aqui entendendo o problema. Não é um negócio custoso, trabalhoso, resolver do jeito certo aqui, beleza? É isso aí. Valeu!